E aí, beleza? Hoje tem a segunda aula do curso 5 Passos para Tocar Contrabaixo. E hoje é Ritmos, Ritmos Pop, e você vai aprender as escalas maiores e aplicar dentro do Ritmos. Ó que bacana! Mas se você não estudou a aula 1, que foi a nossa aula de ontem, não tem problemas. É só você entrar no grupo que eu estarei te mandando os conteúdos da aula de ontem e a live que foi gravada. Mas hoje, às 19 horas, tem a nossa aula 2, que é o segundo passo para tocar no Contrabaixo. Clica no link e saiba mais!